A ficção, a ilusão, essa geração de falsa expectativa Os salvadores da pátria não conseguem salvar nem os seus próprios defeitos Aqueles que se escondem da política e aparecem durante a campanha eleitoral Para dizer que estão limpos, que possuem coragem para combater a corrupção São os piores, porque eles frustrarão, porque eles não honrarão os compromissos É preciso perguntar a eles onde estavam quando o Brasil estava sendo assaltado Onde estavam quando o PT organizou um complexo e sofisticado esquema de corrupção Liderado pelo chefe de uma organização criminosa Que hoje está preso em Curitiba O Brasil não pode aceitar mais ser comandado por organizações criminosas Mas o Brasil também não pode mais aceitar ser comandado pela organização da incompetência Da intolerância e da irresponsabilidade pública O Brasil não pode aceitar que um partido se transforme no PCC Comandado de dentro do presídio O Brasil não pode aceitar o lançamento de uma candidatura à presidência Na porta da penitenciária O Brasil tem que repudiar esse populismo esquerdista Que se aliou a Hugo Chávez, a Maduro da Venezuela Para ajudar a esmagar aquele povo na violência e na pobreza O povo brasileiro tem que escolher agora Enfrentar essa conspiração contra o bom senso Resistir a essa conspiração contra a inteligência Daqueles que pretender os seus interesses pessoais Querem afirmar que é preciso votar no ciclano Para derrotar o beltrano Mesmo que ele seja pior Tem que votar no melhor O Paraná especialmente tem que votar no melhor Nós somos todos Paraná Esse estado foi abandonado Foi abandonado pelo governo federal E sempre reclamamos E sempre reclamamos Agora não é possível que um Paranaense lúcido e inteligente Imagine que alguém possa vir Lá da cidade maravilhosa A mais roubada do país A mais assaltada do país A que foi administrada com a maior incompetência da nossa história Que alguém venha Para resolver Olha só o fio aí 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 Caiu o motor Não, caiu o motor Caiu o motor Ele é inteligente Olha o oicote Se alguém venha de lá Do cenário da incompetência e da corrupção Onde se roubou mais nesse país Alguém conseguiu roubar mais do que aqueles que iam assaltar o Rio de Janeiro Alguém conseguiu produzir mais violência Alô, 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 olha aí a pobreza da nossa campanha É sem dinheiro, mas é muito Olha 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 aqui E agora quero incisar o Brasil como muda esse país Por essa razão, um curitibano inteligente, um paranaense inteligente Não pode, de forma alguma, surfar nessa onda da ignorância política que ilunda o país É hora da inteligência Eu não preciso dizer o que já disse Sobre o PT que se organizou para assaltar o Brasil, aparelhar esse estado E a sua volta seria um grano ainda maior Mas eu também não posso deixar os olhos para o que vem do outro lado De um lado, é a corrupção esplaiada, é a incompetência consagrada De outro lado, é a ausência de equilíbrio, é a intolerância, é a incapacidade de gestão É a impossibilidade de reverter o país O Brasil não pode se medir Já fomos enganados Muitas vezes Mas como está difícil de falar, vou concluir Porque eu preciso agradecer Eu preciso agradecer a vocês todos De todas as siglas De todas as crenças De todas as religiões Eu preciso agradecer Aqueles que querem Aplaudir a inteligência A consciência cívica E a lucidez E por essa razão Anuncio Que aqui no Paraná Que aqui no Paraná O meu voto para a governadora secreta Em respeito a todos O que fazem A sua opção Eu respeito o paranaense E a sua decisão Anuncio aqui Que não tem um candidato Ao governo do Estado O meu candidato O eleitor do Paraná Que decide Ele sabe o que faz Eu imagino Que ele acertará E escolherá o que for melhor Para o nosso futuro Para o nosso destino Mas eu quero agradecer Aqueles que têm fé Aqueles que acreditam Aqueles que não se unem Com as mentiras Porque o que há nesse país Eu não posso terminar Sem dizer isso Esse é o grande mal do Brasil A esta é a grande conspiração A uma mão grande Operando nas sombras Dessa campanha eleitoral É a mão do sistema financeiro É a mão do sistema financeiro Dos grandes bancos Que não têm coragem De andar ao nosso lado E que ao nosso lado Só andam As pessoas de bem As pessoas corretas As pessoas decentes As pessoas dignas É por mim e o Paraná É por isso o Paraná Que eu estou aqui Para agradecer Aqueles que são mais inteligentes Do que muitos imaginam E sabem o que está acontecendo Nesse país Uma parceria Do sistema financeiro Com grupos da política Tanto da extrema esquerda Quanto da extrema direita Os bancos começaram a fazer pesquisas De opinião pública Os bancos começaram a fazer pesquisa Paga Para direcionar o eleitor A esperança De conduzir o eleitor Como se os eleitores brasileiros Fossem uma manada de elefantes Capaz De ser conduzida Por quem quer que seja Porque eles querem preservar Essa parceria É a parceria De um lucro fácil Que enche as ruas Dos bancos e dos mangueiros Com os políticos corruptos O sufim da república Uma empresa fechou as suas portas E disse Estou fechando Porque não quero mais Explorar os meus clientes Cobrando mais do que devo Estou forçando a empresa Porque não quero pagar Aos meus funcionários Menos do que eles merecem Porque o governo Está nos esforquindo O governo cobra imposto Demais Está nos esforquindo Os bancos lucram Mais de 60 milhões De brasileiros Devem aos bancos O que nós estamos enfrentando Não é a extrema esquerda De um lado É a extrema direita Do outro Nós estamos enfrentando Uma máquina mais poderosa Que é a do sistema financeiro Aliada ao sistema político Vigente neste país Que é sustentado Por uma quadrilha De políticos corruptos Que se reúnem Para preservar esse sistema Que nós temos que derrubar E agora vocês eu digo Muito obrigado Curitiba Muito obrigado Paraná Vamos cumprir Sua inteligência Porque agora Ou vai ou racha Ou arrebenta A tampa da caixa E nós vamos Nós vamos Reviver Reperida Nas estadas Na decepção Vamos ressuscitar As esperanças Que foram sepultadas Depois De baixo Dos escuros De instituições Que foram destruídas Pela competência E pela corrupção Dos nossos governantes Nas urnas do Brasil Vamos exigir Aos governantes Que peçam perdão Pelo mal Que praticaram A esta nação E vamos buscar O nosso futuro Com o número 19 Na cabeça 19 Para construir O Brasil melhor Muito obrigado Muito obrigado O Brasil melhor